A Mordidinha para a Foto Olhar carinhoso de quem esperou esse momento por muito tempo O tão esperado beijo daquele que acaba de recebê-la Conquistar uma medalha olímpica é o grande momento do atleta Não importa se é de ouro, prata ou bronze Ela fecha o ciclo de um esforço e comprometimento de anos Mas como a medalha olímpica é produzida? Quem é o responsável por tamanha honra? O Brasil Processo de Produção ficou sob a responsabilidade da Casa da Moeda do Brasil Ela teve que se reorganizar para atender a essa demanda tão especial Cada medalha demora em média 48 horas para ficar pronta E para entregar as 2.488 medalhas olímpicas Mais as 2.642 paraolímpicas Foi um longo processo e muito estudo Para começar foi necessário desenvolver o design dessas joias O pessoal da criação obedeceu alguns critérios do Comitê Olímpico Um deles que as medalhas precisam ser em formato de círculo Ou no mínimo 60 centímetros de diâmetro e 3 de espessura A de prata precisa ter 92,5 de prata E a de ouro, obrigatoriamente, tem que ter 6 gramas do metal E mais A imagem do anverso, que seria a frente da medalha Precisa ter a deusa Nike que representa a vitória Para constar esse relevo da deusa Nike na medalha O artista Nelson Mota desenvolveu tudo à base da massinha de modelar Dali foi feita a digitalização da matriz em aço Em uma impressora 3D Ouro, prata e bronze tiveram que passar pelas mãos do deus do fogo Hefesto Uma temperatura acima de mil graus Celsius Transformados em placas, passam por 12 a 13 vezes em um rolo compressor Que as deixam na espessura ideal para o corte e usinagem As medalhas paralímpicas ganham carinho extra Guizos que possibilitam que o atleta deficiente visual Possam distinguir o som do ouro, da prata ou então do bronze Rio 2016 Estamos também na torcida